Boa noite a todos, alunos, docentes, coordenação, convidados, demais inscritos, sejam todos muito bem-vindos ao Instituto Racine. Eu sou Elidia Bagbudarian, sou a diretora acadêmica do Instituto Racine, e vim aqui recebê-los para dar início à aula magna do curso de pós-graduação em farmácia homeopática, cuidado farmacêutico e homeopatia, que já está em sua terceira turma. Este curso é coordenado pela farmacêutica Márcia de Caça Silva Borges. Este evento também é transmitido pelas redes sociais, e vocês inscritos pelas redes sociais, e vocês, alunos, poderão participar com perguntas a partir do final da apresentação do palestrante, que temos a honra de receber para dar início, então, a esta nova turma. Nós temos no Instituto Racine como hábito para a primeira aula do curso de pós-graduação, ela ser aberta por um profissional de carreira consolidada, para trazer uma mensagem aos alunos de motivação, de orientação, de visão da área em que eles vão atuar após esta pós-graduação. Então, bem-vindos novamente todos vocês. Márcia, passo então agora a palavra para conduzir o evento. Desculpa. Boa noite a todos. É um dia festivo, mesmo que a gente tenha que manter a distância, mas o nosso calor permanece. A minha alegria como coordenadora enorme de estar iniciando uma nova turma. Foi um desafio que nós fomos chamados lá atrás, né, Javier? Topamos, e hoje, em especial, nós temos o prazer de receber o Javier, que, além de um grande amigo, é uma pessoa que tem uma atuação frente à farmácia homeopática brasileira, muito importante, então ele vai trazer um tema muito interessante e instigante para todos nós. Eu espero que vocês possam aproveitar bastante. Bom, vou ter que ler o currículo dele, que eu não decoro tudo, né, gente? Então, vamos lá. Então, Javier Gamarra, Salvador Gamarra Jr., ele é farmacêutico bioquímico e industrial, graduado pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, mestre em gestão ambiental pela Universidade Positivo, especialista em farmacotécnica homeopática pela Associação Médica Homeopática do Paraná, título de especialista em farmácia homeopática pela Associação Brasileira de Farmacêuticos Homeopatas. Desde 1995, atua na área de farmácia homeopática, tendo exercido a função de responsável técnico pela farmácia Dr. Nilo Cairo, de Curitiba, né, e gestor empresarial também nesse período. Atualmente, é professor do Centro Universitário Campos de Andrade, Uniandrade, Curitiba também, docente das disciplinas de farmácia homeopática, saúde ambiental, bioética, na Uniandrade, né, docente convidado do Instituto Racine e presidente da Associação Brasileira de Farmacêuticos Homeopatas, ADFH, da gestão 2019 agora até 2021, né. Javier, a palavra é com você. Eu peço que vocês que estão assistindo, que não são os alunos, podem enviar as perguntas que eu estou acompanhando aqui e, ao final, o professor Javier vai responder. Fique à vontade, Javier, boa palestra. Boa noite a todos. Márcia, é uma satisfação estar juntamente com vocês na Racine, professora Elidia, agradecer o convite de coração, a satisfação de a BFH poder estar em parceria com a Racine, já na terceira edição desse curso, é uma satisfação muito grande para a Associação Brasileira de Farmacêuticos Farmacêuticos Homeopatas e nós, com certeza, estamos agradecidos pela oportunidade de trazer mais uma palavra de incentivo e trazer informações de qualidade para os estudantes que desejam se tornar farmacêuticos especializados na área da homeopatia, uma área importante nas ciências farmacêuticas e na produção farmacêutica um país e eu quero mostrar isso justamente para eles. O tema que a gente traz hoje é um tema instigante mesmo, acho que a palavra certa é essa, porque, além de fazer um percurso pela sociedade do ponto de vista da homeopatia, nós vamos fazer o link com outro grande tema em franca expansão nas ciências da saúde e nos sistemas de saúde no mundo todo, que é a saúde integrativa. E eu trouxe uma série de reflexões conceituais a esse respeito e eu vou mostrar para vocês que é possível fazer a conexão entre a homeopatia com uma grande ciência da saúde vinculada à terapêutica ocidental, em relação a todo esse grande movimento internacional e que também envolve o Brasil no sentido da mudança da percepção dos paradigmas relacionados com a saúde. Acho que essa é a questão mais importante. Então, é isso que eu trouxe para os nossos alunos, sejam muito bem-vindos os novos alunos, para os nossos convidados, para os visitantes que estão tanto no Instagram quanto no YouTube prestigiando mais um evento do Instituto Racine. Então, vamos lá. Vou pedir licença a vocês agora e eu vou fazer o compartilhamento de tela e começar a apresentação. Então, está aqui. Então, a nossa aula magna de abertura do curso, curso de farmácia homeopática e cuidado de farmacêutica de homeopatia, com o tema Homeopatia e Sociedade e Saúde Integrativa. Os objetivos dessa apresentação é fazer uma análise reflexiva sobre o contexto de inclusão da homeopatia e farmácia homeopática na sociedade e no Brasil e no mundo, apresentar o significado e relevância da saúde integrativa, integrar a homeopatia no contexto integrativo da saúde, analisar a assistência farmacêutica e sua relevância no cuidado, apresentar o cuidado homeopático e seu caráter integrativo e complementar multiprofissional, além do papel do farmacêutico. Dentro da programação, eu segmentei, isto não quer dizer necessariamente que a ordem será seguida desta maneira, porque alguns dos segmentos estão inseridos no contexto da apresentação geral. Homeopatia e Sociedade, farmácia homeopática, assistência farmacêutica homeopática, homeopatia e saúde depressão, vocês logo vão entender do que nós estamos tratando, saúde integrativa, homeopatia na saúde integrativa, One Health, que é uma novidade, que é um tema interessante, importante, que está sendo trabalhado, que está sendo encorpado agora neste momento dos desafios da pandemia do novo coronavírus e há razões para isso, vocês vão entender melhor depois. Cuidado homeopático, o cuidado de modo geral e o cuidado homeopático em particular, o farmacêutico no cuidado homeopático, o desafio da Covid-19 é a homeopatia. Nossa, quanta coisa! Só uma hora e 15 minutos vai dar certo. Porque a ideia é fazer uma jornada breve, mas provocadora, que chame a atenção de vocês, que estimule vocês a buscar o estudo e aprofundamento dentro dos diversos conteúdos programáticos que o curso vai oferecer para vocês. Então, primeiro, o bloco, Homeopatia e Sociedade. Eu vou fazer um apanhado geral e eu vou tomar cuidado de não ficar repetindo muitas coisas que vocês vão ver com mais aprofundamento ao longo da programação. Lembrar que a homeopatia não veio de paraquedas recentemente. Ela tem uma história milenar. Nós vamos encontrar referências sobre a origem do pensamento médico que norteia a homeopatia no mundo grego, no mundo helênico, lá nos anos antes do nascimento de Cristo, com filósofos e com médicos importantes da civilização grega. Como, por exemplo, Impédocles de Adrigento, que era um filósofo que afirmou que os semelhantes eram atletas pelos semelhantes e os contrários eram atletas pelos contrários. Isto vai ser incorporado pelo grande médico, pai da medicina ocidental, como todos nós sabemos, que é Hipócrates de Cos. O médico dele é de Cos, que é considerado pai da medicina ocidental, e era um médico extremamente observador, atencioso para os pacientes que via doenças sem conjecturas, propôs, a partir da incorporação do pensamento de Impédocles, duas grandes leis de cura que norteiam efetivamente a prática terapêutica ocidental até o presente. Justamente a lei dos contrários, contrária a contrária a escurento, que será incorporada, será efetivada por Cláudio Galeno e outros que lhe vão seguir. Assimilha, assimilha o escurento, a lei de semelhança, os semelhantes sejam curados pelos semelhantes, que será sistematizada apenas e tão somente quando chega ao cenário do século XVIII, no continente europeu, na Alemanha, Samuel Hahnemann, que a gente vai comentar um pouquinho mais depois. Outros precursores importantes, era Zistrato, o grande médico da escola siciliana, que é conhecido na história médica por ser um profundo estudioso da neuroanatomia, ele também é um dos precursores da neuroanatomia, por quê? Porque ele utilizava métodos hipocráticos, rechaçou a alopatia e usava doses suavizadas e drogas, obedecendo a lei de cura por semelhança. Então ele é considerado, entre os autores gregos, um dos principais precursores da neuroanatomia. E além disso, nós vamos encontrar na Ásia, nos povos asiáticos, principalmente onde hoje é a China, personagens que também contribuem para a consolidação do pensamento médico que norteia a neuroanatomia, com exemplos bem-sucedidos, como é o caso de Roatrop, que usava doses ínfimas de medicamentos muito diluídos, usava venenos. A questão da diluição será um aspecto importantíssimo na homeopatia, como vocês vão ver depois com a professora Márcia e com os demais professores. Outro grande precursor é Paracelso. Paracelso, médico suíço, que é chamado de médico maldito, ele foi um grande crítico da medicina pelos contrários, e defendeu a lei de semelhança, e foi o primeiro grande médico europeu a desenvolver uma concepção química do tratamento medicamentoso. Ele era um alquímico, um estudioso da alquimia, que é nada mais além do que as bases do que hoje é a química moderna. Com esses primeiros preparados químicos minerais, ele tomou cuidado de usar doses mínimas. E algumas frases importantes ilustram a importância deste autor suíço. O enfermo leva em si sinais manifestos a quem souber ver. Aquilo que pode ser danoso em nossas mãos, por nossas mãos pode ser mudado em remédio. Isto é o pensamento médico Paracelso, que nos ajuda a identificar nele, com a preocupação, usar doses reduzidas. E valorizar a lei de semelhança, o grande precursor de Hahnemann. A biografia de Hahnemann eu não vou destacar muito para vocês, não que ele não seja importante. Eu vou deixar esses cartuchos para os professores, que a professora Marcia vai trazer para vocês trabalharem. Samuel Hahnemann é um médico alemão, foi um grande sanitarista, foi diretor de saúde pública de uma das principais cidades da Alemanha de então, foi um grande produtor de livros, produziu 21 livros, fez várias traduções, tinha grande conhecimento de vários idiomas. Em um dado momento da sua biografia, ele deixa de lado a medicina que ele tinha aprendido, a medicina alopática, de base galênica, porque não estava satisfeito com os resultados, e busca estudar mais para entender se haveria a possibilidade de encontrar uma outra racionalidade terapêutica que pudesse nortear a sua prática clínica. E ele a encontra. Quando ele a encontra, ele desenvolve as bases do que é a homeopatia, ele sendo o médico criador da homeopatia. Ele desenvolve a primeira experimentação de párpicos de seres vivos em 1790, e publica seus resultados numa revista científica de prestígio da Europa de então, em 1796. Isto, eu vou queimar o cartucho, lembre-se que este é o ano zero, é o marco zero de criação da homeopatia. Ele trabalha durante bastante tempo na Alemanha, tendo sucesso terapêutico, mas sendo muito perseguido, porque suas ideias médicas eram contrárias ao establishment de então. Em 1834, ele abandona a Alemanha e se muda para a França. Depois vocês vão ver em detalhes como isto se dá, mas o fato é que os biógrafos reconhecem que se Hahnemann não tivesse se mudado da Alemanha para a França, possivelmente nós não teríamos uma empatia hoje em dia, porque ele talvez estivesse sido vítima de um atentado mais violento, entre outros, que ele sofreu, onde até mesmo sua família sofreu, e não teria chegado vivo à França. Lá ele se estabelece clínica com sucesso, mas também é perseguido pela inveja dos médicos franceses. Ele é acusado de prática charlatã, e ele é defendido pelo parecer do então primeiro ministro francês, François Guilhão Guizot, que estabelece no seu parecer as seguintes considerações. Hahnemann não sabe de grande mérito. A ciência deve ser para todos. Se a homeopatia é uma quimera, um sistema sem valor, cairá por si mesma. Se for ao contrário um progresso, irá se difundir apesar de todas as nossas medidas de prevenção. E a academia, antes que ninguém, deve desejá-lo. Trouxe a missão de fazer o proteger a ciência e alentar seus descobrimentos. E nós estamos vivendo hoje um período muito semelhante ao período de perseguição que Hahnemann sofreu. A homeopatia sempre está sob perseguição, sob o crivo crítico de seus adversários. E aqui, para ilustrar, fechar, essa breve narrativa sobre Hahnemann, além de prestar a devida homenagem a ele já em seguida, lembrar que sua obra principal é o Organon da Arte de Curar, onde ele convida os médicos a repensar a sua prática clínica. E esse convite ele faz na forma de parágrafos em que ele se dirige aos médicos. E no primeiro parágrafo é linda a mensagem, porque ele fala que os médicos têm uma missão, que essa missão é devolver a saúde aos doentes. E é somente a isso que ele chamava de cura. Se não fizer isso, se não devolver a saúde às pessoas, se não curar, apenas vai paliar. Vocês terão muito tempo para fazer uma análise deste convite, deste desafio de Hahnemann e da narrativa que se estabelece, da prática que se estabelece a partir disso, ao longo do curso, com toda a certeza. E eu não posso deixar de homenagear o nosso mestre de Mason, nasci, na cidade de Edmond Mason, mostrando a tumba de Hahnemann no cemitério de Pé-Lachaise, na capital francesa. Este é um dos túmulos mais visitados do famoso cemitério francês, onde grandes personalidades da história mundial estão sepultados, como, por exemplo, o Vitor Hugo. Avançando. Passa o tempo de Hahnemann, e é importante lembrar que ele deixou as sementes no seguinte sentido. Vários médicos lhe seguiram os passos, se tornaram seus discípulos, estudaram com ele. Ele, inclusive, tinha um grupo de estudos com um nome muito modesto, chamado Bandeira de Ouro. E esses são os autores que espalham a homeopatia em outros rincões, inicialmente, da Europa, com uma estrutura muito interessante. A introdução se dá via médico ou leigo, interessavam-se diversos membros influentes nas sociedades. Só um minuto. Eram fundados institutos, jornais, cursos, serviços. Surgem movimentos defendendo a abertura de hospitais e cursos universitários. E, claro, a alopatia reage a movimentos contrários, principalmente no meio acadêmico, em sociedades médicas e também em meio político. Para vocês saberem, a primeira referência sobre a alopatia no Brasil é de 1836, embora vocês vão ver aqui, porque eu vou comentar, que o ano em que se reconhece a chegada oficial da homeopatia é 1840. É uma razão para isso. A Colômbia, o Paraguai e o Uruguai também são países pioneiros do ingresso da homeopatia na porção sul-americana do grande continente. De modo geral, início do século XIX, esse foi o fluxo. Áustria, Hungria, Itália, Dinamarca, França, Inglaterra, Espanhol e Délgica, Austrália. Esta chega em 1840. Nos Estados Unidos, que chegou em 1833, e os Estados Unidos são um caso a par, se tornar o país mais importante da homeopatia mundial durante um bom tempo. E por isso vale a pena fazer um comentário diferenciado sobre a homeopatia dos Estados Unidos. O introdutor é Constantin Herring, que cria o Instituto em 1894. O maior médico americano nato é James Tyler Kent. A estrutura da homeopatia norte-americana fica enorme, com escolas médicas superiores. Varia na literatura. Você tem de 8 até 20 escolas instaladas, de nível superior, e 8 mil médicos exercendo a homeopatia nos Estados Unidos no início do século XX. Houve pressões legais e financeiras, o surgimento das novas tecnologias de saúde, o desenvolvimento da educação farmacêutica moderna. É um relatório de educação médica proposto por este cidadão chamado Abraham Flexner, um médico importante no cenário político norte-americano, porque ele foi o responsável pela reforma médica nos Estados Unidos e no Canadá. E foi o responsável, por exemplo, pelo fechamento de 7 escolas médicas voltadas à população negra nos Estados Unidos. 5 foram fechadas por influência dele. Numa das referências que nós consultamos a literatura científica a reporte de 20 escolas homeopáticas e que só sobraram 5. Então, ele promoveu um verdadeiro desmonte das instituições de ensino médico norte-americanas, que eram mais de 130, que ficaram reduzidas a pouco mais de 30. E a homeopatia, nesse contexto, encerrou suas atividades em grande parte. Os médicos foram proibidos pela Associação Médica Americana de exercer homeopatia, senão perdiam o registro. E a homeopatia norte-americana levou muito tempo para se reerguer. A recuperação é recente. Nos anos 2010, já se tinha uma estimativa de que 7 bilhões de americanos eram usuários de homeopatia. Então, existe uma pequena parcela da população norte-americana, são mais de 300 milhões, são cerca de 330 milhões de norte-americanos. É uma pequena parcela. É usuário de homeopatia, mas é uma parcela que tem feito bastante agito lá no contexto norte-americano. Nós estamos em uma fase de novo ciclo de perseguição da homeopatia nos Estados Unidos, principalmente no governo Trump, quando a agência americana de vigilância sanitária, a famosa FDA, estabelece regras muito mais duras para que se produzam e se comercializem medicamentos homeopáticos. No Brasil, vocês vão ver isso com mais detalhamento depois, saibam o seguinte, a homeopatia é oficialmente reconhecida como chegada ao Brasil em 1840, por intermédio da chegada do médico francês Benoit Jules-Mir, chamado aqui popularmente de Denton-Mur. Mas o fato é que existe registro de que um médico chamado Frederic Jean defendeu na Faculdade de Média do Rio de Janeiro uma tese sobre a homeopatia em 1836. Isso também tem que ser comentado para vocês. O fato é que a homeopatia se estabeleceu, se organizou rapidamente no Brasil do período imperial. Vários dispensários, ou seja, estabelecimento de saúde do médico atendido e produzia medicamentos são criados. Esses dispensários serão o germe de origem de várias farmácias homeopáticas históricas. O fato é que todo aquele processo de concessão na homeopatia que se deu em vários países acontece semelhantemente no Brasil com movimentos para a homeopatia e contra a homeopatia, com debates na imprensa, com influências positivas ou negativas no governo, com interferências do judiciário, chegaram a acusar os homeopatas de promover o envenenamento. Como é que se usando uma substância e outra diluída se envenena alguém? É uma pergunta que eu me faço até hoje. O fato é que os homeopatas conseguiram se organizar, e aqui vocês podem ver e destaco com o cursor este personagem aqui, que é a Alicínio Cardoso, que foi responsável pela fundação do Hospital Homeopático e da Faculdade Hahnemuniana e foi responsável pela institucionalização da homeopatia no meio acadêmico brasileiro nessa primeira fase. A prática homeopática foi separada entre medicina e farmácia cedo, em 1851, a legislação a esse respeito foi aprovada, mas só regulamentada tardiamente em 1886. Nós temos vários relatos de publicação de textos homeopáticos importantes por volta de 1840 a 1850. No começo do século XX é importante o cenário social da homeopatia. Isso é comprovado pela ação do doutor Ilucário da Silva denunciando em jornal de grande circulação na capital paranaense a chegada de medicamentos de origem suspeita provenientes do Rio de Janeiro. O fato é que o trabalho do doutor Ilucário da Silva por exemplo se destacou no sul do país ele sendo um dos fundadores da Universidade Federal do Paraná ele criou o seu dispensário de origem à farmácia homeopática dele que ainda está em funcionamento desde 1911 farmácia da qual eu fui gestor até 2019. O doutor Ilucário é um personagem que é importante porque o livro de homeopatia mais conhecido no Brasil é o guia homeopático dele. Enfim, nós temos vários personagens importantes. Há um cenário importante nos anos 30 onde o Brasil tem uma parcela importante da população usuária de homeopatia ou seja um sétimo da população nacional que corresponderia na época a 5 milhões de usuários. Se nós transportássemos para números atuais do Brasil nós teríamos muito mais brasileiros usuários de homeopatia o fato é que nós temos uma parcela minoritária nesse momento sem médicos clinicanos sem médicos homeopatas exclusivamente era muito médico para o padrão brasileiro da época. O fato é que esses médicos e outros homeopatas eles riam ao interior do país em regiões abandonadas e que não tinha acesso à medicina fazer atendimento gratuito ou de baixo custo para a população. Isso é importante e é por isso que eu cito aqui as campanhas homeopáticas. Lógico em dado momento a homeopatia no Brasil declina perde força por uma série de fatores que eu deixo destacados aqui para vocês. As novas tecnologias em saúde os antibióticos e as sulfas a queda generalizada da homeopatia dos Estados Unidos que eu já citei e na Europa por influência da ação do governo francês a retirada da homeopatia da academia em vários países inclusive no Brasil. Os anos 1950 são considerados a retomada um dos grandes personagens é a doutora Helena Menin primeiro farmacêutica depois médica que foi responsável junto aos colaboradores como o doutor Alfredo Cássio por exemplo de estabelecer os primeiros instrumentos legislativos brasileiros de interesse à homeopatia como o decreto-lei relacionado à vigilância sanitária a legislação de 1952 que dá conta da obrigatoriedade do ensino de noções de farmacotécnica homeopática nas escolas em farmácia brasileiras essa pedra de toque por exemplo nos colocou no cenário atual em que a homeopatia brasileira do ponto de vista do ensino tem maior peso e repercussão nas escolas de farmácia nas faculdades de farmácia é uma herança histórico-cultural importante nisso porque desde os anos 50 realmente o ensino de homeopatia passou a ser professado em faculdades brasileiras no curso de farmácia e isso se reflete hoje com mais da metade com certeza das escolas de farmácia brasileiras no mínimo tendo disciplinas de homeopatia sejam curriculares ou eletivas nos anos 70 ocorre também uma retomada de cursos de formação para médicos começando no Rio de Janeiro e no Paraná no Rio de Janeiro o IHB recupera força e a Associação Médica Homeopática do Paraná é fundada em 1977 pelo doutor Gamarra meu pai a farmacopéia homeopática brasileira com o trabalho de Helena Minguinha Alfredo Castro e outros personagens importantes é promulgada em 1976 a fase que a gente chama de reenche de personalização da homeopatia nos mostra que em 1979 foi organizado o primeiro curso de homeopatia para farmacêuticos no Brasil na Associação Médica Homeopática do Paraná por intermédio desse grande farmacêutico lamentavelmente já não está entre nós faleceu em 2006 doutor Arturo Mendes eu tive a oportunidade de fazer estágio na farmácia dele lá na Argentina e foi uma experiência maravilhosa aprendi tudo de homeopatia farmacêutica com esse grande professor com esse grande amigo do qual eu sinto falta em 1980 é fundada a Associação Médica Homeopática Brasileira o doutor Gamarra foi o primeiro presidente na gestão dele com apoio de outros personagens importantes como o que eu já citei para vocês a homeopatia é reconhecida como especialidade médica no Conselho Federal de Medicina pela Resolução 1000 daquele conselho no ano de 1980 em 88 em Gramado os primeiros movimentos de organização da institucionalização da homeopatia farmacêutica com a aprovação da moção para a criação de monódromas técnicas para a farmácia homeopática que veio à luz em 1992 a última corrigindo aqui eu esqueci de mudar a informação foi a quinta edição em 2019 desculpa minha falha depois Márcia a gente arruma isso em 1990 fundada a BFH em 1992 o Conselho Federal de Farmácia reconhece a homeopatia em 95 a homeopatia é reconhecida na medicina veterinária em 97 vem a segunda edição da farmacopéia homeopática brasileira e assim vão todos os movimentos culminando para que em 2006 a homeopatia seja inclusa na política nacional de práticas integrativas e complementares do SUS então a homeopatia está no SUS vocês fiquem cientes disso em 2011 aprovada a terceira edição da farmacopéia homeopática brasileira que está em vigor neste momento e o cenário atual do Brasil mostra que nós temos em torno de 15 mil profissionais de saúde homeopatas entre médicos farmacêuticos médicos veterinários cirurgiões dentistas inicia a participação de enfermeiros fisioterapeutas nutricionistas recentemente nós tivemos uma regulamentação pelo Conselho Federal de Minha Medicina então nós temos uma parcela importante dos profissionais de saúde tendo condições e tendo regulamentação para atuar com homeopatia a maioria com especialidade é o caso da nossa produção da farmácia da medicina fisioterapia autoriza a indicação de medicamentos homeopáticos é uma forma de prescrição e nós temos em torno de 10 milhões de usuários de homeopatia no Brasil essa estimativa precisa ser atualizada na verdade mas o número de profissionais de saúde está mais ou menos coerente falar um pouco da homeopatia no mundo como anda a homeopatia no cenário internacional então a homeopatia é cosmopolita ela está presente em mais de 80 países estima-se cerca de 500 milhões de usuários então as terapêuticas ocidentais é a que tem a maior taxa de crescimento anual que giraria em torno de 20% e há estudos que corroboram que existe essa tendência de crescimento é o segundo sistema médico ocidental mais empregado do mundo isso é um dado muito significativo o mercado global da homeopatia é modesto porque o mercado é barato medicamento homeopático é uma tecnologia de saúde barata e que nós temos carência de dados mais recentes em relação a como é que está esse movimento de mercado a homeopatia está integrada aos sistemas nacionais de saúde de diversos países a Índia é um caso a parte que a gente vai comentar logo mais para vocês no Ingladeste Brasil Cuba México Paquistão Sri Lanka Suíça Reino Unido Reino Unido historicamente é importante mas no momento atual o Reino Unido não é uma praça muito amigável para a homeopatia a gente vai comentar isso na União Europeia a homeopatia está mais integrada em 6 nações e um total de 22 quer dizer corrigir para 21 porque a Inglaterra 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 fez o Brexit a França é um dos países mais importantes em termos de usuários vocês terem uma ideia lá mais de 40% dos consumidores de saúde prescrevem homeopáticos há uma estimativa de 100 milhões de europeus de usuários de homeopatia 60% da população alemã usa medicamentos homeopáticos lá a Alemanha é muito forte talvez um dos países europeus o mais favorável a homeopatia ao lado da Suíça a Itália está mais ou menos estável na Itália são mais de 8 milhões de usuários 5 mil médicos 7 mil farmácias dispensam medicamentos homeopáticos a Espanha 15% da população usa homeopatia mas a Espanha está fazendo operações perseguição homeopatia Reino Unido tem 6 milhões de usuários inclusive a família real e 7 milhões de usuários que eu já comentei nos Estados Unidos eu deixei aqui para vocês para vocês podem ver com mais detalhes países onde a homeopatia está legalizada reconhecida ou tolerada gente até Arábia Saudita tem homeopatia e é uma ditadura enfim vamos falar um pouquinho da Índia esse vale a pena é um caso emblemático chegou em 1839 o primeiro hospital já foi fundado em 1851 o reconhecimento da homeopatia como terapêutica importante no sistema de saúde indiano foi imediatamente após a independência a legislação foi consolidada em 1973 e o conselho nacional de homeopatia foi criado em 1974 e vejam o incentivo governamental a pesquisa científica da homeopatia na Índia vem desde 78 antes claro mas fortalecido com a criação do conselho central de pesquisa de homeopatia daquele país no final dos anos 70 a homeopatia está inserida no ministério o Ayush que inclui a Ayurveda yoga e naturopatia o Lani Sida e homeopatia estima de 300 milhões de usuários em 2002 foi instituída a política nacional para sistemas de medicina e homeopatia o ministério foi constituído em 2014 a infraestrutura da Índia gigantesca 235 hospitais mais 8 mil ambulatórios 654 farmácias o programa de assistência médica rural inclui homeopatia corriqueiramente há serviços de homeopatia em hospitais convencionais 185 faculdades incluem cursos de graduação de homeopatia e 70 programas de pós-graduação em plano mestrado e doutorado mais de 280 mil médicos homeopatas registrados o total de homeopatas se aproxima de 400 mil e vamos aqui fazer um reconhecimento uma homenagem e um desejo de que a Índia consiga sair da difícil situação em que se encontra assim como nós estamos aqui no Brasil frente ao recrudescimento da pandemia do novo coronavírus Suíça Suíça é um país importante na Europa do pandemia de homeopatia porque ele equiparou a homeopatia entre outras piques em 2017 a Suíça é um caso importante porque em 2005 com a publicação da Lancet num trabalho de Chang e colaboradores apontando a homeopatia como placebo o governo suíço retirou a homeopatia do sistema de saúde nacional só que a população exigiu uma nova avaliação foi demandado por lembricito com apoio maciço da população e o fato é que cerca de 10% dos suíços usam homeopatia o documento do governo que fez a análise sobre a reinserção da homeopatia no sistema de saúde suíço é o relatório suíço de avaliação de tecnologias de saúde ele analisou 20 em 22 estudos revisões sistemáticas e chegou a conclusão que há suficientes evidências para efetividade pré-clínica e clínica isso foi o custo efetividade em comparação com tratamentos convencionais então a homeopatia lá está equiparada a alopatia entre outras práticas o México também é importante o México é um país de grande porte vocês sabem disso a chegada da homeopatia lá em 1959 reconhecida desde 1950 pelo então presidente Benito Juárez o primeiro hospital em 1893 no governo de Porto Rio Dias desde 1960 eles têm cursos de pós-graduação em homeopatia atualmente são quatro centros de formação estão oficializados a lei geral de saúde reconhece os medicamentos alopáticos e homeopáticos fitoterápicos que lá são chamados herbulares em 1983 o senado mexicano reconheceu a farmacopéia homeopática que está na terceira edição em vigência que eu deixei ilustrada aqui para vocês a homeopatia está presente em hospitais oficiais e privados desde 2006 é importante notar que há consultórios de homeopatia no sistema de saúde mexicano o México também faz pesquisas científicas importantes autorizadas pelo Instituto Politécnico Nacional já tendo realizado 50 experimentações patogenéticas que é um modelo experimental para evidenciar o potencial terapêutico das drogas usadas na homeopatia vocês vão estudar isso bem depois quatro médicos homeopatas no país e somente os médicos têm autorização para prescrever medicamentos homeopáticos lá no México e eles também contam com uma indústria homeopática ativa e aqui está uma imagem do principal hospital homeopático do México Hospital Nacional de Homeopatia a Argentina é um caso que vale a pena citar também porque curiosamente a Argentina tem um dos principais centros homeopáticos mundiais mas com pouco apoio governamental então nossos vizinhos tem referência à homeopatia desde quando estavam na guerra de independência porque o líder político que tornou a Argentina independente tinha uma botica homeopática nas suas expedições militares o primeiro médico homeopata é um francês que se radicou chamado da Rosan saibam que a febre amarela foi tratada na Argentina por intermédio do doutor de Moura a Sociedade Hanemaniana Argentina foi fundada em 1969 por um médico espanhol chamado Peralta em 1934 é fundada a Associação Médica Homeopática Argentina estão entre as entidades homeopáticas mais tradicionais do mundo e em 1971 Tomás Pablo Plastiero que está aqui em homenagem funda a Escola Médica Homeopática Argentina que também está em atividade até o momento o ensino da homeopatia é ofertado em algumas instituições universitárias privadas eu citei algumas aqui para vocês cerca de 500 médicos privados não se reconhece em título médico homeopata mas a prática é tolerada e aqui está a falta de apoio do governo que eu citei para vocês além de farmacêuticos mais 400 farmácias comercializam homeopáticos e dessas 400 estima-se que 30% sejam magistrais que produzem medicamentos manipulados as mais famosas são a farmácia Cangalho e Vassagem Vassagem era do professor Mendes que eu fiz o estágio eles têm ainda 14 laboratórios industriais então a homeopatia argentina é importante é robusta passemos a farmácia homeopática então a farmácia homeopática é o nosso estabelecimento de atuação por excelência só um minuto quem fala demais muita água tem que tomar o conceito é o estabelecimento que manipula e dispensa medicamentos homeopáticos seguindo a farmacotécnica específica isso está na nossa lei federal de 1973 a 5991 que é a lei magna farmacêutica como vocês bem sabem as manipulações serão dos farmacopeicos e magistrais o Brasil é um país que tem destaque em termos de requerimentos técnicos operacionais porque a Anvisa estabeleceu regras desde 2000 a partir da sua famosa RDC 33 de 2000 substituída pela que está em vigência hoje que é de 2007 estabelecendo requisitos técnicos operacionais rigorosos amplos complexos tornando as farmácias homeopáticas brasileiras as mais sofisticadas no mundo nós temos um parque de 8.500 farmácias com manipulação e homeopáticas no Brasil estima-se que somente a homeopática seja 1.100 portanto o maior número de farmácias homeopáticas em um país é a do Brasil 14% das processões magistrais são de homeopatia então o mercado homeopático é um mercado significativo embora claro se você comparar o mercado magistral com o mercado alopático geral as diferenças de portas são muito grandes só a curiosidade o estado do Paraná tem 45 farmácias homeopáticas no registro do conselho de farmácia do estado e eram cerca de 500 farmácias magistrais falar um pouquinho da BFH também nesse contexto da farmácia homeopática a nossa entidade foi fundada em 1990 sede em São Paulo é a entidade de representação social dos farmacêuticos com os homeopatas e da farmácia homeopática brasileira foi constituída um caráter científico profissional humanitário cultural e promove o desenvolvimento da homeopatia apoia atividades científicas culturais e sociais no nosso segmento e no campo da saúde nós já realizamos 12 edições do congresso brasileiro de farmácia homeopática o último foi em 2019 11 fóruns de ensino de homeopatia e participamos do congresso brasileiro de homeopatia vai ser o próximo agora 25 em junho nós vamos realizar a 21ª edição do encontro nacional de farmácia de homeopatas participação ativa junto aos GTEs do conselho federal de farmácia o de homeopatia que funcionou até 2019 e o de PIX que começou a funcionar em 2020 eu faço parte desse grupo parcerias com diversos CRF dos estados parcerias com entidades farmacêuticas e outros segmentos de saúde parcerias com o poder público já produzimos 5 edições de manual normas técnicas uma edição de manual normas técnicas para o preparo de florais o manual do consumidor de homeopatia o manual de orientação para o clínico aqui eu vou fazer um spoiler nós estamos iniciando a revisão do manual de orientação para o clínico a súmula então nós constituímos uma comissão agora recentemente e vamos lançá-la nos próximos dias na verdade a comissão já começou a trabalhar vai ser oficializada agora organizada com comissões especiais de prova de título de cursos essa para a revisão da súmula de orientação para o clínico outras também pretendemos reativar aqui estão os integrantes da diretoria da BFH faço questão de citar que a Márcia foi diretora e quem sabe um dia ela volta né Márcia enfim a gente sempre conta é uma ativa colaboradora do movimento farmacêutico homeopático nacional é uma pessoa de altíssimo gabarito uma das pessoas que mais entende da auditoria farmacêutica homeopática no país enfim não vou ficar aqui falando muito senão a gente gasta aula só nisso eu presido eu presido a doutora Karen Denezes de Santa Catarina secretária a doutora Laura de Belo Horizonte é diretora tesoureira a doutora Elane Batista de Nova Lima conselho fiscal ela é conselheira federal pelo estado de Minas Gerais a doutora Lívia do conselho fiscal de Porto Alegre Rio Grande do Sul outra pessoa com grande todas são de grande trânsito do movimento farmacêutico com a doutora Tereza Cristina Leitão que já foi presidente da BFH também de Niterói também participa do conselho fiscal eu sou orgulhoso de contar com essa com essa equipe me apoiando no trabalho da BFH aqui eu deixo para vocês aqui está o nosso site nós temos aqui o link para a COVID se vocês quiserem informações do COVID eu me participo várias informações importantes aqui para vocês aqui o site o Facebook da BFH o nosso Instagram deixei aqui o e-mail e os telefones ficam disponíveis para vocês aqui o celular é para o WhatsApp vamos falar da assistência farmacêutica homeopática esse é um conceito novo gente não existe ainda uma consolidação do conceito existem proposições que estão sendo estudadas país afora mas pensar na assistência farmacêutica a gente tem que lembrar dos medicamentos essenciais medicamentos que sejam seguros efetivos e boa qualidade sejam alopáticos sejam fototerapicos sejam homeopáticos esse é o segredo dos pastinhos os serviços que envolvem assistência farmacêutica devem estar interligados aos diferentes livros de atenção em todos os âmbitos o sistema nacional de saúde brasileira é misto porque ele tem serviços públicos e privados além da saúde supletiva então nesses dois âmbitos nós temos que ter medicamentos de qualidade que sejam seguros e eficazes para a população devem atender a preconizada na política nacional de medicamentos e também na política nacional de assistência farmacêutica lembra-se que a PNAF é o que norteia a reorientação da assistência farmacêutica ou seja da atuação do farmacêutico e da saúde no contexto do medicamento como um insumo estratégico de saúde ela foi aprovada pelo conselho nacional de saúde com uma visão integral intersetorial que contempla as PICs pela primeira vez na assistência farmacêutica nós tivemos a contemplação das PICs não diretamente a hemopatia porque o primeiro gancho foi para os fitoterápicos mas depois a homeopatia vai entrar nesse gancho também o conceito da assistência farmacêutica geral é bastante divulgado já de amplo conhecimento mas não custa lembrar que está voltado ao que? ao conjunto de ações para promoção proteção e recuperação da saúde no contexto individual e coletivo tendo medicamento como insumo essencial visando o acesso ao uso racional desde a pesquisa até o pós-uso dos medicamentos está no contexto da assistência farmacêutica que pode incluir medicamentos das diversas racionalidades de saúde como é o caso da homeopatia e assistência farmacêutica homeopática esse é o conceito que eu propus há vários anos já e que nós temos trabalhado buscando trabalhar a consolidação dele inclusive a nível de conselho federal de farmácia nesse contexto conjunto de ações desenvolvidas pelo farmacêutico homeopático e outros profissionais de saúde voltados à promoção proteção e recuperação da saúde de indivíduos e coletividades no uso dessa prática integrativa tendo como insumo essencial destas ações o medicamento homeopático e como objetivo o maior acesso e uso racional e sustentável desses medicamentos a homeopatia é uma terapêutica sustentável ecologicamente melhor mais amigável em relação à agenda ambiental os medicamentos homeopáticos não são identificados como polentes ambientais diferente do que são os medicamentos alopáticos para vocês terem uma ideia a proposta é melhoria da qualidade de vida da população integrando ações de promoção prevenção recuperação reabilitação de saúde nós temos que apoiar as ações de saúde para que o uso dos medicamentos seja racional não importa que tipo de medicamento todos tem que ser usados racionalmente então se a gente pensa na racionalização do uso da tecnologia de saúde chamada medicamento nós temos que lembrar que o uso racional de medicamentos é usar o medicamento adequado indicado corretamente atendendo necessidades clínicas com dose correspondente pelo período de tempo adequado e com o menor custo social possível e aí está o grande desafio o desenho dos campeões de uso irracional do medicamento essa é a grande verdade lembrar que a homeopatia é um sistema médico complexo do caráter holístico ou seja o homem integral é contemplado no tratamento homeopático baseado no princípio vitalista e no uso da lei dos semelhantes isso vai ser abordado com detalhamento para vocês mais tarde durante o curso está inserida na política pública como eu já citei desde 2006 é uma prática em saúde olhem só individualizada baseada em anamnese e diagnóstico medicamentoso usando drogas ultradiluídas os chamados sistemas dinamizados da nossa grande pesquisadora carolandino paresmo destinados ao paciente de modo a atender as suas necessidades terapêuticas e ninguém mais consideremos que a homeopatia é a medicina do indivíduo com a definição do medicamento como recurso terapêutico sendo definida somente uma avaliação clínica criteriosa cuidadosa prudente detalhada nós podemos identificar a homeopatia como uma prática em saúde já preocupada circularmente em assegurar que o uso dos seus instrumentos seja racional portanto isso é uma coisa que eu acho que as pessoas não pensam nós temos que entender a homeopatia quando usada adefadamente uma potencial garantidora do uso racional dos medicamentos homeopáticos acho que isso é uma pedra de toque fundamental e eu tenho certeza que a professora Márcia e todos os professores que vão contribuir durante o curso vão deixar muito claro para vocês e a gente tem que levar em conta algumas coisas ainda a implementação da homeopatia no SUS é estratégica porque recoloca o sujeito no centro do paradigma da atenção na homeopatia o sujeito é importante ele não é um mero acessório que está com defeito que precisa de uma reposição de peças na homeopatia o sofrimento do indivíduo é analisado mapeado como um todo do ponto de vista físico mas também do ponto de vista subjetivo isto nos garante que se busque o fortalecimento da integralidade da atenção à saúde e outro aspecto importante é muito valorizada a relação do paciente com o seu clínico seja médico ou sejam outros profissionais de saúde homeopatas aptos a exercer cuidado como é o caso dos farmacêuticos promovendo a humanização na atenção vamos falar de humanização depois com mais calma estimulando o autocuidado e a autonomia se estimula o autocuidado e a autonomia a homeopatia dialoga diretamente com a política nacional de humanização isso é uma questão que vocês também têm que valorizar e as pessoas não valorizam não há não há não há limites para intervenção seja a doença aguda seja a doença crônica não há limites para as faixas etárias não há limites para as populações mais ou menos vulneráveis que podem ser atendidas nós podemos atender do zero ao cem sem restrições de gênero sem restrições em nenhuma condição a homeopatia é holística democrática acolhedora ela acolhe recebe as pessoas e ainda mais contribui para o uso racional de medicamentos gerais podendo reduzir a farmacodependência pacientes de homeopatia bem atendidos bem tratados usam menos medicamentos alopáticos a indústria farmacêutica alopática não gosta disso mas é o que eu tenho para dizer nós temos vários estudos sobre a percepção da população em relação à homeopatia ilustrados aqui para vocês eu não vou detalhar porque o tempo não vai nos permitir professora Márcia eu vou deixar para estar esmiuçado aqui eu vou fazer um apanhado geral a partir da apresentação do trabalho mais recente que é este aqui essa percepção sobre o atendimento homeopático durante a crise da epidemia de DEM um estudo feito em Macaé no Rio de Janeiro analisando usuários do SUS da homeopatia estabelecendo maior parte de mulheres que 58% usavam homeopatia prevenção 12% preocupados com a sensibilidade e 11% tinham confiança na homeopatia na profilaxia da dengue 80% dos usuários usaram homeopáticos mais de uma vez 98% tiveram resultado ótimo e bom gente isso é contundente 80% conheciam o trabalho de topoxia da dengue feito em Macaé a percepção 24% consideram homeopatia produto natural 19% eficiente 6% alternativo 5% lento existe esse mito da lentidão da homeopatia que cai por terra quando a gente atende em casos de epidemia e em casos agudos não necessariamente epidemios 5% para a dengue 4% gostariam de ter um conhecimento mais profundo sobre a homeopatia o que é 33% natural 20% especial bom bem tudo de bom eficaz qualidade de vida 8% menos danosa mais segura 36% querem conhecer mais sobre a homeopatia em geral 15% em alergias 10% de saúde da mulher olha as frases resolve todos os problemas de saúde da família o usuário está falando isso não é não é um homeopata fazendo propaganda que segundo os críticos seria uma tal a tal da propaganda não é um usuário dando a sua percepção dando a sua opinião remédio diferente que faz efeito mas sem agredir aqui esse relato da Paraíba em relação ao atendimento de crianças é muito interessante depois vocês podem ver com calma eu tenho que falar da homeopatia sobre pressão porque nós estamos sob pressão o tempo todo nós nascemos na pressão viveremos na pressão provavelmente morreremos na pressão porque muitos não vão se convencer da efetividade da homeopatia porque mesmo diante das evidências e que são muitas e vocês testemunharam isso muito bem com a professora Cideli fazendo uma palestra maravilhosa ontem não querem saber a negação são os negacionistas da homeopatia olha só os negacionistas estão em toda parte mas enfim o nó da ciência aponta que a homeopatia tem indícios do modelo do seu modelo experimental que o medicamento pode ser um mediador isso eu não vou chover no molhado da professora Cideli foi muito feliz com a apresentação dela os resultados em vivo em vitro experiência clínica testa a ação biológica nós temos que aumentar a quantidade e qualidade dos estudos isso é um fato que a professora já se compre melhorar os ensaios clínicos randomizados porque a grande pergunta é a quem não interessa a quem interessa não se pesquisar a homeopatia a quem interessa pisar no pescoço da homeopatia e impedir que ela esteja na academia a quem interessa impedir que a homeopatia tenha acesso a recursos para financiar pesquisas essa é a questão existe um grande complexo médico-industrial que vocês conhecem que se ceva do sofrimento da população com centenas de bilhões de dólares por ano e que não gosta das piques porque as piques são mais baratas e são efetivas e aí a gente tem que pensar nas ameaças as entidades e céticos internacionais e nacionais eu não vou ficar citando nomes aqui tem gente famosinha nas telas da mídia em função da pandemia o parlamento britânico suspendeu o reembolso de tratamentos de medicamentos no pato e cefá há perseguições na Austrália África do Sul Espanha ação dos críticos no último congresso da Federação Farmacêutica Internacional antes da pandemia nós até tivemos a fazer uma mobilização de proteção com apoio do Conselho Federal de Farmácia eu não canso de agradecer ao presidente Walter da Silva Jorge João por nos ter apoiado nesse sentido a FDA fez exigência de evidências de qualidade equivalente a medicamentos alopáticos a uma companhia online realizada nos Estados Unidos e acessível ao mundo todo para evitar o banimento dos medicamentos alopáticos pela agência exclusão da homeopatia em faculdades europeias ataques das entidades médicas científicas francesas suspensão do reembolso pela autoridade de saúde da França que foi judicializada e as forças e reações porque não adianta a gente apanha 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 e uma hora a gente reage o grande grupo que foi citado pela professora Cideli ontem não vou ficar em detalhes a rede PIX Brasil que é a rede de atores sociais em PIX ou seja os participantes das PIX dos profissionais de saúde que atuam em PIX o conjunto dos atores sociais que atuam nas práticas de saúde estão dialogando atuando junto nós realizamos recentemente o PONAPIXO o segundo congresso online nacional de práticas de saúde com 38 mil participantes online e a homeopatia estava presente lá a BFH foi a entidade que trabalhou na comissão científica as oportunidades estão aparecendo a articulação entre as entidades nacionais e profissionais de saúde homeopatas brasileiros a Associação Brasileira de Sujões de Físicas Homeopatas a própria BFH a Associação Médica Homeopática Brasileira que é uma parceira importante a gente tem trabalhado de par em passo a Associação Médicos Veterinários Homeopatia também tem trabalhado como grande parceira a mobilização na Austrália para exigir que o relatório de 2012 fosse liderado finalmente foi em 2019 com resultados encorajadores sobre a efetividade da homeopatia ao contrário do segundo documento de 2015 feito às pressas por baixo dos panos que falou que a homeopatia era placebo embora nós tenhamos documentos violentos na França e na Grã-Bretanha vale a pena vocês conhecerem Márcia eu sugeriria que você mostrasse os relatórios que apontam que a homeopatia não é eficaz para a orientação das tomadas de decisão do parlamento na Grã-Bretanha e na França para a gente saber com o que nós estamos lidando essa é a grande realidade a situação na Austrália ficou tão séria que o Senado australiano instaurou um processo investigativo para analisar a conduta da autarquia australiana de pesquisa médica que é responsável pelos relatórios técnicos sobre efetividade das tecnologias de saúde na Espanha e na França estão judicializados as tomadas decisões dos governos locais de banirem a homeopatia na França uma entidade de usuários de Lyon está processando o governo francês e na Espanha também a autoridade de saúde espanhola está sendo processada por usuários da homeopatia naquele país nós temos que conhecer melhor esses movimentos e tratar de apoiá-los essa é a grande verdade e o movimento norte-americano contra a exclusão da homeopatia do mercado de saúde também no empatido está aqui o protesto contra a ocultação do relatório de efetividade da homeopatia o documentário de Aspanrop que foi trazido pela doutora Mariela César de São Paulo para ser exibido em várias partes do Brasil antes da pandemia começar mostrando parte da história da Austrália o movimento americano Americans for Homeopathy Choice americanos para escolha pela homeopatia mobilizados para evitar que a FDA banam os medicamentos homeopáticos do mercado norte-americano a Rede PIX Brasil que eu comentei e o Giri e agora nós entramos num terreno extremamente interessante extremamente importante extremamente necessário eu vou fazer redundâncias quantas vezes necessárias para vocês entenderem do que se trata aonde estamos caminhando para onde vamos ou melhor como deveríamos guiar os nossos passos nesse contexto de crise social mundial sem precedentes em mais de 100 anos como é o caso do que nós estamos enfrentando neste momento comecemos com o cuidado um dos temas importantes do curso de vocês é o cuidado em homeopatia então vamos refletir sobre o que significa o cuidado eu pedi ajuda ao pai Nicaelis vocês conhecem o pai Nicaelis o dicionário o grande dicionário Nicaelis cuidado na sua origem a gente busca lá e nós vamos encontrar além das representações adjetivas nos substantivos está lá precaução com o uso do intelecto forma de agir com preocupação atenção que se dedica a alguém atividade que requer zelo é nós nós estamos aí nós somos profissionais o cuidado farmacêutico é cuidador não esqueçam mais disso e a intervenção exprime advertências sobre o perigo mas aqui está o que principalmente nos interessa quando a gente pensa no cuidado porque o cuidado farmacêutico está plasmado para isso de acordo com as resoluções que o conselho federal de farmácia nos brindou de 2013 a 585 e a 586 além da legislação a 13021 que vocês conhecem bem também a lei federal de 2014 lembrar do seguinte gente o Brasil tem desde 2003 a política nacional de humanização então vamos lembrar da humanização a política nacional de humanização humaniza SUS conhecido humaniza SUS cuja logo eu deixei aqui em destaque para vocês humanizar significa inclusão das diferenças na gestão e cuidado e a política busca incorporar os princípios do SUS nesse processo não esqueçam a gente está pensando pensem no SUS antes da pandemia porque o SUS da pandemia está numa crise violentíssima pressionado pela demanda que explodiu por razões que todos nós já conhecemos mas o SUS ainda em funcionamento dentro da normalidade vinha trabalhando com força com dedicação com poucos recursos para melhorar o acolhimento das pessoas para respeitar a autonomia das pessoas então essa referência que eu quero que vocês tenham não a referência da crise que nós vivenciamos infelizmente nesse momento no país caminhando 400 mil mortes oficiais pelo novo coronavírus há uma construção coletiva compartilhada entre usuários trabalhadores e saúde gestores que precisa ser efetivada a política visa ampliar a humanização valorizar o trabalhador de saúde e divulgar em parceria com a sociedade trabalhe-se com a sociedade ganhe o apoio da sociedade seja parceiro da sociedade há esforços que a política tem que fazer quando diz da humanização reduzir filas de espera atendimento acolhedor já falei disso atenção com responsabilização e vínculo criar vínculo com as pessoas que nós cuidamos é importantíssimo o farmacêutico meopata tem potencial e deve fazer isso garantia dos direitos inerentes à pessoa humana os direitos fundamentais que a bioética prescreve para nós cumprirmos valorização do trabalho então valorizar o trabalhador de saúde farmacêutico no nosso caso gestão participativa dos serviços então atenção há que se ter respeito ao paciente seus familiares observando regras bioéticas fundamentais isso é essência gente porque o paciente justamente tem autonomia tem dignidade e a gente precisa respeitar os princípios de beneficência e justiça que também estão no contexto no escopo do que a bioética nos prescreve que nós temos que cumprir como profissionais de saúde que somos ainda nesse contexto analisando o porquê integrativo analisando o trabalho do professor Marcos Juliano Teixeira um dos grandes cientistas zoneopáticos no país ele trouxe isso para reflexão já há algum tempo mas o artigo dele é muito válido está muito atual por mais que seja publicado em 2007 significa capaz de integrar se ou juntar se ou não se parte integrando permite a ideia de ver a homeopatia atuar junto com outras abordagens terapêuticas e agir justamente com o que se trata o professor Juliano também vê como coadjuvante ou seja que coadjuva que ajuda ou concorre para um fim comum lembrar qual é o objetivo comum de todas as abordagens o bem-estar físico psíquico social espiritual dos indivíduos das famílias e das comunidades a alopatia tem que fazer isso a homeopatia tem que fazer isso a medicina chinesa tem que fazer isso a medicina ayurvédica tem que fazer isso a fitoterapia tem que fazer isso a naturopatia tem que fazer isso todas tem que fazer isso então e a saúde integrativa e aqui eu vou trabalhando com base no glossário muito bem desenhado muito bem produzido pelo Ministério da Saúde Brasileira por meio da coordenação nacional de práticas integrativas e alimentares em saúde no ano de 2018 padrão de saúde que considera o sujeito como um todo respeitando seu equilíbrio físico emocional estrutural energético e espiritual podendo ser utilizados recursos das medicinas olha só olha que bacana isso aqui gente convencional tradicional e complementar integrativo é um diálogo de múltiplos atores buscando o bem estar do paciente isso é ideal claro idealizado a gente tirou do contexto os conflitos inerentes ao processo e aqui é uma nota importante que eu tenho que fazer para vocês também porque devido ao conflito político institucional ligado ao ato médico no Brasil principalmente no começo dos anos 2000 que repercute até hoje o termo medicina foi estigmatizado eu sou farmacêutico profissional de saúde defensor até embaixo d'água do movimento farmacêutico nacional sou um ator proativo do movimento farmacêutico nacional então promovo o fortalecimento da produção farmacêutica mas há questões conceituais nas quais eu sou eu sou eu sou muito é aferrado pelo significado e importância que tem o conceito medicina tem que ser valorizado resgatado porque ele independe dessa picuinha política que se inventou aqui no Brasil a gente tem que lembrar que medicina se refere ao cuidado e aos cuidadores vem lá de médicos do latim que é o responsável que trata da saúde e mederem que também é do latim saber o melhor caminho tratar curar e que os cuidadores são vários médicos farmacêuticos dentistas fisioterapeutas enfermeiras nutricionistas no Brasil o conselho nacional de saúde reconheceu 13 profissões de saúde em 97 e acrescentou psicologia em 98 fechando 14 carreiras e essas são as carreiras que atuam no país e todas com uma finalidade comum que é o bem-estar da população que está sob nossa responsabilidade e sob nosso cuidado medicina tradicional modelo de saúde que compreende conhecimentos capacidades e práticas baseadas nos saberes nas crenças e nas experiências próprias diferentes culturas voltados para a promoção da saúde bem como para a prevenção diagnóstica e tratamento de doenças as práticas dos povos das comunidades tradicionais por exemplo os nossos nativos nossas populações indígenas os nossos quilombolas só para exemplificar alguns poderíamos citar exemplos de povos da América Central de povos da África da Ásia da América do Norte da mesma maneira a medicina complementar modelo de saúde que compreende e usa o conjunto de abordagens convencionais e não convencionais se trata de uma prática que está cada vez mais corrente e frequente no Brasil e no mundo por exemplo o paciente fazendo uso associado de tratamento alopático e homeopático isso é comum já tratamento associado usando fitoterapia ou homeopático mais ainda e não se limita a duas práticas não há na prática desculpe a redundância limite isto precisa ficar claro para vocês a medicina de saúde complementar é outro conceito corrente que aparece muito lembrar que nós temos todo o suporte do grande trabalho que a professora Amadel Terezinha Luz fez em relação a isso querem conhecer melhor isso procurem os trabalhos da professora Amadel a Márcia tem vários artigos dela ela pode pronunciar isso para vocês denominação empregada para se referir ao conjunto das medicinas não convencionais conforme os documentos da OMS lembrar que no Brasil as práticas intermediativas complementares de saúde representam justamente a medicina tradicional e complementar são cuidados conceituais que a gente tem que ter então chegamos à medicina integrativa modelo de saúde que propõe a combinação das medicinas convencional tradicional e complementar sem hegemonia estão ali para o fim comum a medicina integrativa adota as diferentes abordagens de cuidado considerando as necessidades do usuário as possibilidades de oferta bem como segurança eficácia simplicidades das fases terapêuticas tem como princípios a relação terapêutica abordagem do sujeito como um todo o todo todo ólus e sua participação no tratamento com ênfase na prevenção de doenças na promoção da saúde neste modelo as diferentes medicinas tem a mesma importância e são utilizadas conforme a necessidade em cada caso olhem que sonho de consumo a gente conseguir se estabelecer esse contexto e chegamos as nossas PICs as práticas de saúde baseadas no modelo de atenção humanizada e centrada na integralidade do vírus que buscam estimular os mecanismos naturais de prevenção de agravos promoção e recuperação da saúde por meio de tecnologias eficazes e seguras com ênfase na escuta escuta acolhedora nós temos que ouvir as pessoas recebê-las estender a mão com ênfase nessa escuta no desenvolvimento do vínculo terapêutico na integração do ser humano com o meio ambiente e a sociedade anotem mentalmente isto porque isto será muito importante para a sequência da nossa reflexão com o meio ambiente e a sociedade regulamentadas logicamente como eu já comentei a partir da portaria 971 que nós já falamos então esse aqui é o símbolo das PICs do Brasil Bonito olhem como é é integrador ele acolhe ele recebe e tanto mais raios nós podemos colocar nesta roda considerando que são 29 práticas integrativas e complementares ofertadas à população há 5 que começaram em 2006 a homeopatia está entre as pioneiras a homeopatia desde os anos 80 já era ofertada no sistema público de saúde as 14 incluídas em 2017 por exemplo a dança circular o ayurveda a ioga a quiropraxia as 10 incluídas em 2018 a terapia de florais ou florotropia que vocês conhecem a ozonoterapia que recentemente foi regulamentada para o farmacêutico a constelação familiar que tem aparecido na mídia estão aí entre as 10 do rol de 2018 e aí pausa para respirar então agora vocês já sabem já perceberam já fica claro que a homeopatia é uma medicina integrativa integradora e acolhedora que é uma terapêutica com essas características que é uma prática com essas características integrativa e complementar porque ela não quer ser una ela não quer ser única exclusiva ela quer estar presente como uma oferta possível ao alcance da sociedade nós não queremos competir com a alopatia nunca esse foi nosso objetivo e eu tenho certeza não vão me criticar se eu for eu falar isso mas eu vou falar Hahnemann com certeza também não tinha essa preocupação a preocupação dele era cuidar das pessoas que estavam ao seu alcance e mostrar divulgar amplamente aquilo que ele estava fazendo porque aquilo que ele estava fazendo tinha resultados eficazes e aí a gente entra num contexto uma quadra importante dessa reflexão sobre o campo da saúde como um todo que é uma perspectiva nova não nova porque não é novo mas com um olhar de novidade porque isto não era valorizado anteriormente que é a perspectiva da One Health One Health traduzindo livremente para o português uma saúde ou saúde única e eu deixo aqui isso aqui é a divulgação de um evento que aconteceu em 2018 relacionado a isso de uma organização de promoção da saúde única ou da uma saúde lá nos Estados Unidos One Health é uma iniciativa uma iniciativa One Health uma saúde e uma saúde única parte do pioneirismo de Calvin Schwab um grande epidemiologista médico veterinário que alertou para unificar a visão sobre a medicina humana e veterinária na abordagem do enfrentamento às doenças zoonóticas denominando-a eu me embaralhei ali na digitação vocês descontiderem isso depois que a Márcia parar de rir ela arruma para nós no arquivo original denominando-a uma medicina One Medicine ou seja a base para a visão atual sobre o conceito e a percepção a Organização Mundial da Saúde a reconheceu inicialmente a One Medicine como elemento importante da veterinária em saúde pública da contribuição das ciências veterinárias para a saúde pública se trata da construção de uma visão integrativa de saúde então a link não estou trazendo um marciano para fazer uma reunião na terra não é algo que está no processo no contexto no ambiente a iniciativa do epidemiologista foi atualizada mais tarde para o One Health então One Health de acordo com o CDC dos Estados Unidos o conceito reconhece a conexão entre a saúde dos seres humanos animais e meio ambiente o centro de investigação e prevenção de doenças dos Estados Unidos o centro o CDC e essa conexão é importantíssima nas ciências ambientais a gente já estuda isso é o conceito de saúde ambiental sobre certos aspectos sobre certos limites a visão da One Medicine é uma visão mais clínica a visão da One Health é uma visão mais holística ela se torna consistente a partir da reunião interministerial que foi realizada sobre influência aviária e pandêmica em Charmingshake no Egito em 2008 quando surgiu a consigna One Health um mundo uma saúde de acordo com o CDC One Health significa uma abordagem que reconhece que a saúde do ser humano está fortemente conectada à saúde dos animais e ao equilíbrio do meio ambiente que é compartilhado entre todos os integrantes da biosfera que nada mais é do que o conjunto de seres vivos do planeta Terra essa é uma questão fundamental que não que foi deixada de lado pelo ser humano durante um bom tempo bom o ser humano está devastando o ambiente já tem um bom tempo não prestando atenção para os outros seres vivos da biosfera portanto é uma visão muito ampliada de saúde que transcende a humanidade gerando uma visão integrativa e sistêmica e vocês não podem mais esquecer disso estou desafiando vocês a homeopatia como sistema médico complexo e prática integrativa e holística tem plena condição de dialogar com essa visão de saúde sistêmica e ecológica eu tenho convicção disso eu comecei a estudar recentemente isso e eu vocês podem perceber talvez até quando o negócio eu ando extremamente entusiasmado com isso não não pelas circunstâncias em que o homem resgata esse estudo e essa percepção pelo sofrimento que a humanidade está passando nesse momento mas por entender de uma vez ou pelo menos uma parcela das pessoas entenderem que a vida é uma só para todos os integrantes do planeta né a iniciativa on health de acordo com o CDC está vinculada a um processo em que se estão integrando as pessoas que protegem o meio ambiente e a vida né no processo de coordenação comunicação e colaboração integrados integrativo integrado eu vou redundar o tempo todo para alcançar a melhor os melhores resultados em termos de saúde para os seres humanos para os animais para as plantas né dinaricamente para os seres vegetais e para o nosso meio ambiente né o incremento da one health vem com reprudescimento de doenças zoonóticas como emplões agônio a raiva a salmonellose a antrax a brucellose a ebola outras negligenciadas outras reemergentes e emergentes e nós temos que lembrar que a covid-19 está sob suspeita de ser uma zoonose né então esse é o contexto que nós temos nesse momento e aqui eu vou caminhando para o epílogo desta curta jornada é uma curta jornada é uma jornada de perturbação da lei da ordem né perturbar o juízo de vocês um bocadinho pensando no farmacêutico no cuidado de frente desses desafios e agora e nós como vamos nos inserir e aí falar do farmacêutico dá até para fazer poesia sobre o farmacêutico nosso grande poetinho era farmacêutico Carlos Irmão de Andrade como vocês nem sabem farmacêutico gente é o profissional da saúde responsável pela salvaguarda da saúde da população vocês sabem disso pelo nosso código de ética da profissão né é o profissional apto a promover proteger e recuperar a saúde é o profissional que a pandemia revelou ser essencial não estamos sendo respeitados em nossa essencialidade a gente sabe isso sem incentivos profissionais remuneração risco perdemos vários colegas lamentávelmente aqui um momento para lembrar e homenagear respeitar enaltecer o sacrifício da vida desses heróis farmacêuticos né somos profissionais essenciais o farmacêutico é profissional apto a atuar no cuidado por meio da regulamentação do conselho federal de farmácia para a postação clínica e na prescrição não só nesses instrumentos mas esses instrumentos fundamentais que nos empoderaram nesse contexto né e a homeopatia está contemplada na prescrição desde que o profissional esteja apto por meio de conhecimentos e habilidades específicas isso está lá na resolução 586 de 2013 então nós temos os instrumentos necessários para termos o direito de pleitear essa posição na nossa atividade profissional e aí eu trago para vocês o contexto em que estamos o farmacêutico frente a pandemia de covid-19 eu trago para vocês resgate eu tenho certeza que a professora Márcia vai trabalhar isso com mais propriedade com vocês a homeopatia lida com epidemias desde o seu nascedor em 1999 a Rariman utilizou medicamento homeopático para o surto de escarlatina e a intervenção homeopática na escarlatina foi tão importante que o governo da Prússia anos mais tarde em 1926 oficializou essa conduta de intervenção em saúde para o enfrentamento de outro surto epidêmico da mesma doença até os grandes problemas modernos passando pela crise espanhola que também houve intervenção dengue chikungunya H1N1 leptospirose problemas mais recentes a febre amarelo a malária que nós também enfrentamos como homeopatia mas o fato é que em relação a covid-19 o caso brasileiro especificamente eu vou trazer para a nossa situação a demanda explodiu nas farmácias estão sabendo disso boatarias fake news vendas queriam buscar cloroquina na farmácia homeopática cânfora na farmácia homeopática na Índia se utiliza o medicamento homeopático cânfora como os medicamentos importantes como aqui no Brasil se utiliza também como profilático mas isso a gente homeopatia corrigindo nós vamos falar mais tarde vamos queimar todos os cardíacos com eles práticas não éticas enfim um samba maluco tomou conta da sociedade e os profissionais farmacêuticos e os farmacêuticos tomando bordoada em relação a isso a BFH dos coajudar foi demandada pelos colegas associados outros colegas não associados alertaram nós elaboramos documentos orientativos buscando tranquilizar a farmacêutica homeopática sobre o que eles deveriam trabalhar a população comunicando a população que nós estávamos fazendo com responsabilidade com ética com coerência com critério com prudência fazendo parcerias com as outras profissões de saúde que atuam com homeopatia e fazendo ações próprias de assistência farmacêutica homeopática também com ações integradas iniciativas da BFH e parceria com outros atores então aqui participamos de eventos de lives por exemplo a MHB tem uma live importantíssima chamada homeopatia em ação periodicamente nós tivemos a oportunidade de falar agradeço a doutora Luiz Arcir Bruna da MHB em parceria nessa oportunidade de falar sobre as estratégias institucionais de homeopatia de 2019 falamos também perante os cirurgiões dentistas agradeço a doutora Andréa Pato presidente da entidade de cirurgiões dentistas fizemos um vídeo de orientação sobre a empatia na 2019 ressaltando a importância de se manter as condutas preventivas e terapêuticas preconizadas pela Organização Mundial da Saúde e pelas autoridades sanitárias dos estados nacionais os vários comentários que nós fizemos esse por exemplo da da cloroquina hidroxicloroquina tão discutida tão lembrada a parceria com a Associação Médica de Homeopatia Brasileira para colaborar na iniciativa deles homeopatia na COVID para atendimento de telemedicina gratuita de pacientes suspeitos de COVID ou com COVID positivo e as farmácias barateando os medicamentos para facilitar o acesso da população aqui aqui é um rock bonito a homeopatia respeitando a saúde aqui nós cadastramos 121 farmácias empáticas de todo o país em em vários estados e de sítio federal para fazer o atendimento cursos que nós fizemos para os farmacêuticos atuação do farmacêutico homeopata do enfrentamento de COVID epidemia oculta tratando de saúde mental em relação a homeopatia e outras PICs sempre integrando a homeopatia com outras PICs e o nosso projeto principal que é a assistência farmacêutica homeopática no COVID-19 mapeando as ações das iniciativas de farmacêuticos homeopatas e instituições fazendo assistência farmacêutica homeopática tanto do ponto de vista homeoprofilático como do ponto de vista terapêutico enfim aqui estão as minhas referências não todas eu coloquei algumas das principais outras estão citadas ao meio do texto eu espero que eu tenha podido fazer uma contribuição importante para vocês no sentido de despertá-los para a importância do curso que vocês escolheram que vocês sejam farmacêuticos homeopatas proativos participativos que se tornem diferenciais da comunidade em que vocês servem não esqueçam farmacêuticos são servidores da guerra pela promoção da saúde da guerra do bom sentido esta é uma guerra que não há tiros mas onde nós salvamos vidas vocês não esqueçam disso eu agradeço a paciência e a atenção de vocês me perdoem qualquer equívoco eventualmente eu tenha cometido eu sempre encerro fazendo homenagem ao meu pai Gabriel Salvador Gamarra faleceu em 2014 mas que deixou um legado muito importante para nós na homeopatia eu procuro seguir os passos dele na homeopatia espero que eu possa chegar em algum momento a pelo menos uma fraçãozinha da construção da homeopatia que ele fez eu agradeço a professora Márcia pelo convite a Racine pela oportunidade de aqui estar com vocês contribuindo para a formação homeopática de vocês como farmacêuticos homeopatas aptos ao cuidado das pessoas das famílias e das comunidades eu fico à disposição agora para as considerações e dúvidas de vocês eu vou pedir licença e vou fazer a interrupção do compartilhamento fico à disposição professora Márcia eu agradeço imenso essa oportunidade a BFH está feliz hoje de poder estar aqui novamente com vocês bom uma coisa é a gente ele tinha mandado previamente para mim a apresentação para que eu pudesse encaminhar a Racine uma coisa é a gente ver o texto na dureza ou na frieza do texto a outra é a gente ver a alma colocada nesse texto né então Javier eu te agradeço muito pela alma que você colocou nessa aula você sabe que eu sou chorosa né todo mundo e os alunos já vão se acostumando com isso né belíssima aula belíssima tô encantada assim assim vai deixar vermelho mas o que claro tem toda a nossa amizade a nossa caminhada de anos mas assim admirável o seu crescimento e a desenvoltura e a desenvoltura com que você falou sobre o assunto né eu acredito que para todos que estão assistindo não só os alunos dessa terceira turma mas os que estão também no Instagram conseguiram vislumbrar né o tanto que a homeopatia é atual né o tanto que ela nos cabe em todos os momentos nesse momento de pandemia então mais do que nunca né então foi belíssima a caminhada que você fez os alunos terão esse material né depois claro vocês viram que ele me deu várias lições de casa né gente pra mim e pra vocês né vocês estão vendo que a gente tem vários desafios aí mas eu tenho certeza que vocês vão ficar nós vamos ter uma jornada de conhecimento ao longo do curso que vai proporcionar a vocês absorverem tudo o que for necessário e já começo com uma recomendação aos alunos da turma 3 esse material vai estar disponível durante todo o tempo do curso a vocês depois do período também depois a gente fala sobre isso mas eu quero que vocês antes de terminar o curso assistam novamente essa aula com a visão e o conteúdo que vocês terão se vocês já gostaram hoje vocês vão conseguir absorver muito mais informações que o Javier tão plenamente nos passou adorei dessa provocação ao final dessa saúde única e é tão bacana a gente perceber isso que nós da homeopatia já tínhamos essa visão holística sobre o indivíduo e que a medicina lá atrás compartimentou então era uma medicina compartimentada e agora a gente está voltando para casa em termos de visão a crise escancarou isso ela obriga ela não dá alternativas para sobrevivência a gente vai ter que retornar para casa é bem isso gostei disso voltar para casa e isso é muito interessante e aí vocês estão entendendo que a nossa formação é toda calcada na nossa formação na graduação na alopatia na terapêutica clássica e para estar aqui vocês vão ter que quebrar esse paradigma então hoje foi uma amostra daquilo que vocês vão conseguir trabalhar ao longo do curso e aos que estão assistindo para vislumbrar o tanto que a homeopatia é grandiosa na sua concepção e no seu cuidado no seu olhar para o ser humano não chegaram perguntas pelo instagram mas eu abro agora para se algum aluno quiser fazer alguma pergunta específica para o Javier um comentário fiquem abertos podem abrir as câmeras para que vocês se manifestem podem falar o que vocês acharam inclusive se não gostaram a gente é libertário as críticas são bem-vindas a gente não tem problema não mas está aberto aí quem quiser comentar alguma coisa pode pode falar com licença professora Márcia que é o Bruno queria agradecer pelo professor Javier pela excelentíssima aula primeiramente eu queria fazer uma pergunta pois é assim a gente sabe que a homeopatia está é uma das práticas que está em constituição no SUS nas PICS né nas práticas integrativas porém principalmente principalmente não em questão aqui na cidade de São Paulo onde eu atuei já no SUS eu vejo que a homeopatia não tem praticamente nada de homeopatia né no sistema único de saúde eu queria saber de você assim professor o que que falta pra gente conseguir é incluir a homeopatia mais mais é não somente na teoria mas na prática mesmo no sistema único de saúde porque assim é a gente como farmacêutico na nossa farmácia no SUS na cidade de São Paulo a gente não tem nenhum medicamento homeopático padronizado por exemplo na nossa Rename um exemplo né eu queria saber assim como que a gente poderia fazer com que a homeopatia chegasse até o SUS de forma mais prática não somente na teoria uma excelente pergunta obrigado pelas palavras gentis Bruno é embora a homeopatia tradicionalmente seja uma das FICs mais consistentes do ponto de vista de quando ela se inseriu no sistema de saúde brasileiro porque desde os anos 80 nós temos referências de que haviam profissionais de saúde homeopatas prestando atendimento à população no setor público antes da criação do sistema único de saúde a gente percebeu um encolhimento da presença da homeopatia no sistema público porque falta ainda uma marra institucional a nível dos estados e municípios e também eu entendo que embora a portaria 971 e as portarias subsequentes inclusão das 29 PICs sejam importantes não se trata de uma lei então uma portaria pode ser facilmente derrubada e nós precisamos aprimorar os instrumentos de institucionalização sobretudo fazer o trabalho de apresentar aos gestores do sistema de saúde que é a homeopatia e como ela pode beneficiar o seu sistema de saúde localmente mostrando que a homeopatia é eficaz é barata resolutiva e traz um elevado nível de satisfação ao usuário e é um longo caminho para isso porque na verdade nós percebemos uma diminuição da presença de médicos homeopatas no sistema de saúde nós assistimos a interrupção de atividades de farmácias homeopáticas públicas que geram escassas e nós não temos uma política estabelecida no sentido de produzir medicamentos homeopáticos gratuitos acessíveis à população nós temos algumas virtudes nós temos a farmacopéia na terceira edição nós temos o formulário homeopático nacional já na sua segunda edição mas realmente um fortalecimento via relação nacional de medicamentos essenciais seria importantíssimo para a gente poder trabalhar isso de uma maneira mais confundente e nós temos muito pouco da presença homeopática em relação a isso e outro aspecto importante é que do ponto de vista da formação de profissionais de saúde nós temos uma limitação também muito significativa nós temos oferta da homeopatia no ensino no currículo de farmácia sim a maioria das escolas de farmácia tem homeopatia mas ela é optativa não curricular e outra nós temos pouca oferta de estragem então no frigir dos ovos o número de profissionais farmacêuticos aptos a trabalhar com homeopatia que são lançados ao mercado é reduzido então nós temos uma redução sistemática da oferta dos profissionais nas outras nas outras profissões de saúde que atuam com homeopatia medicina medicina veterinária cirurgia odontologia cirurgia dentista para citar as clássicas nós temos minoritária presença da homeopatia nas faculdades não então é assim o número é inexpressivo em comparação com farmácia farmácia vocês sabem que é um número grande de faculdades mas nós ainda não temos a efetivação da homeopatia em todas as escolas de farmácia embora o ENAD cobre é engraçado isso né o exame nacional da avaliação dos empenhos estudantil inclui a homeopatia no currículo da prova e tem faculdades de farmácia que não oferecem homeopatia nem com cargo horário inferior à mínima requerida que é 60 horas estágio nem dizer estágio e homeopatia é uma raridade é um acontecimento né como é que o estudante de farmácia vai fazer estágio numa cidade que pode ser de porte grande ou médio de uma outra região do país onde não tem uma farmácia homeopática instalada isso é uma realidade fale professora queria fazer só uma pequena correção para o Bruno e para os demais alunos em relação ao município de São Paulo especificamente né que embora claro não tenha o percentual que poderia ter mediante a população né dessa megalópolis né mas a homeopatia está instituída dentro do município de São Paulo o fornecimento de medicamentos é feito através de licitações inclusive a professora Márcia Gutierrez que dá uma das disciplinas para vocês né de farmacoterapia homeopática é proprietária de uma das farmácias que é licitada pelo município para fornecer medicamento homeopático à população e tem uma segunda farmácia e recentemente eu fiquei sabendo que teve umas novidades aí tem até uma farmácia do Rio de Janeiro que fornece medicamentos aos usuários do SUS de São Paulo é uma história longa e estranha mas depois vocês vão ter oportunidade de ficar sabendo porque que aconteceu isso mas é uma coisa interessante é que nós nós fizemos questão justamente dessa preocupação da implantação da homeopatia no sistema único de saúde vocês terão a disciplina três depois nós vamos falar um pouco mais a respeito disso que fala da homeopatia e das práticas integrativas onde a doutora Valéria Valente fala justamente ela é atuante como homeopata dentro do SUS em São Paulo vai falar tudo isso para vocês e a grande questão concordo com o Javier é realmente a gente movimentar os gestores públicos mas nós vamos ter oportunidade bem grande de conversar nós vamos instigar vocês a trabalharem com essas questões e como agentes de saúde a pleitear onde quer que vocês estejam para que as práticas integrativas sejam implantadas dentro do sistema único de saúde a gente entende que e eu participo do conselho regional de farmácia eu faço parte do grupo de trabalho grupo técnico de trabalho de homeopatia coordeno já por um bom tempo e a gente tem feito vários esforços no sentido de propagar o uso da homeopatia nos municípios e os benefícios que isso pode trazer aos usuários então concordo com o Javier ainda é incipiente nós temos diversas dificuldades das mais diversas mas também temos pessoas fazendo trabalhos belíssimos com isso então a gente vai mostrar para vocês e mostrar a ferramenta para que quem sabe vocês possam também ser atores para fortalecer essa implantação nos seus municípios nos seus locais eu acho que a coisa vai mais ou menos por aí o que você acha Javier? Há que se orquestrar um movimento onde a gente articule a demanda do usuário pressionando pelo serviço então talvez trabalhar via conselhos de saúde também seja uma etapa importante quando a gente sair da crise da pandemia porque vejam todas as movimentações dependem não adianta só fazer a reunião via as ferramentas de comunicação remotas que estão sendo emergencialmente utilizadas nesse momento quando a pandemia arrefecer e a gente puder voltar a ter as atividades inerentes ao processo de articulação social que é diferente a gente sabe disso tem que aproveitar todas as oportunidades de ir lá e discutir sobre as PICS e sobre a homeopatia faz não é compra casada é articulação casada vamos falar de PICS e homeopatia e aí você pode pegar quem trabalha com a medicina chinesa com a fitoterapia com a terapia floral o pessoal o pessoal das práticas terapêuticas asiáticas está melhor articulado neste momento tanto que boa parte dos serviços de PICS que são afetados no sistema de saúde são em medicina chinesa e nas práticas complementares sim então a homeopatia fica um pouco para trás temos que resgatar isso e o Brasil é tradicional isso o Brasil tem uma história importante do uso público da homeopatia que nós estamos perdendo se a gente perder esse espaço outros vão ocupar né sim fala Marcia temos um comentário aqui a Andréa de Andrade Rudiero que vai ser docente é tá aqui oi Andréa que bom uma querida falou assim 2.500 anos em 90 minutos desde Hipócrates até hoje qual a homeopatia em destaque história geografia e homeopatia muito instrutivo ah que legal parabenizando obrigado Andréa beijão saudade a gente tem que conversar mais a gente tem que falar mais com a Andréa porque a Andréa tem uma bagagem muito grande mas eu vou dar trabalho para ela pode deixar a gente vai pensar em alguma coisa sim pessoal mais alguém quer fazer algum comentário alguma pergunta vamos fazer uma foto para a Marcia não deixa escapar não ah sim vocês poderiam abrir a câmera gente Maria Helena ou Bruno por favor tirem uma foto nossa aí por favor não esquece de mandar para mim depois você manda para mim Marcia sim a professora Elidia está lá a professora Elidia vai encerrar bem enquanto todos se aproximam aí abrem as suas câmeras registramos esse momento Javier muito obrigada por estar conosco foi realmente muito interessante como eu já imaginava né sairemos a pensar a refletir e realmente um curso de pós-graduação ele tem como função formar um profissional para se capacitar mas também para fazer a diferença e ajudar a desbravar e abrir caminhos para outros profissionais que vem chegando depois então acho que trazer essas reflexões são importantes porque nenhuma ciência está pronta toda ciência ainda há de ser evoluído de evoluir de crescer de de é passar por novos caminhos né e esses caminhos são construídos para os alunos que são hoje que estão hoje aqui e que daqui a um tempo vão estar dando aula daqui a um tempo vão ser convidados para ser um coordenador de curso e serão convidados quem sabe para fazer uma aula magna não é a Márcia Márcia tudo bem então gente sem dúvida eu espero encontrá-los futuramente nessa posição quem sabe de algum de vocês que tenha feito um projeto muito interessante trazer uma reflexão como essa como o Javier daqui a um tempinho e a ideia mesmo do curso de pós-graduação é realmente abrir esse caminho para que novos profissionais além de se capacitarem possa contribuir para a profissão do profissional farmacêutico em homeopatia muito obrigado Javier pelas considerações pelas reflexões que nos fez ter essa noite espero que volte em breve obrigado Elidia foi um prazer a gente está à disposição meninos meus ajudantezinhos queridos Maria Helena e Bruno conseguiram tirar printar aí a tela sim então está ótimo então está bem então damos por encerrado o nosso evento hoje aqueles que ainda estão no Instagram conheçam a nossa plataforma quem sabe você se torna ainda um aluno nosso do Instituto Racine ainda dá tempo de se inscrever e aos que já estão inscritos um ótimo curso nós vamos encerrar esta parte aos alunos peço que se desconectem deste link para entrar no próximo link que é o link da aula de abertura está bem faremos um breve intervalo são vai oito e onze aqui para mim vamos voltar às oito e trinta e cinco pode ser? pode então está bem até mais oito e trinta e cinco voltamos e Javier tchau gente obrigado foi um prazer gratidão ótimo curso para vocês obrigado obrigado um abraço muito obrigada professor tchau 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 tchau